A medicina espiritual vem crescendo, ganhando credibilidade e comprovação científica. Existem escolas, universidades, Harvard, por exemplo, Stanford. São universidades que dedicam disciplinas para estudar a espiritualidade aplicada à saúde. As escolas australianas de Melbourne, a Universidade de Melbourne, a Universidade de Copenhague, algumas universidades chinesas em Taipei, são escolas médicas que deram uma abertura absoluta para os conhecimentos da espiritualidade na prática médica. A AME Brasil, que é realmente a entidade mater que congrega todas as outras AMEs nos diversos estados da federação, tem trabalhos maravilhosos. Trabalho científico de alto valor, procurando fazer o casamento entre medicina e espiritualidade. Em Santa Catarina, a união entre medicina e espiritualidade é praticada no núcleo espírita Nosso Lar há 22 anos. Uma entidade sem fins lucrativos, mantida com doações espontâneas, o Nosso Lar em São José oferece tratamento complementar aos pacientes. Nós encontramos a nossa vocação, que era a saúde. E então, juntamos-nos a médicos, a cientistas, estudiosos, e começamos a praticar a medicina vibracional, que é a medicina indicada pelos espíritos. É fundamental a responsabilidade do paciente, no seu diagnóstico mais precoce possível, na sua condução das orientações que o seu médico define, tanto é que aqui em Nosso Lar nenhum paciente adentra a nossa instituição para tratamentos energéticos e espirituais complementares sem um diagnóstico médico. A cada semana, o núcleo espírita Nosso Lar atende gratuitamente cerca de 600 pessoas que buscam ajuda emocional e espiritual. Quando nós não conseguimos nos adaptar à realidade que temos, que somos e que estamos vivendo, nós começamos a ter problemas na compreensão, no entendimento e principalmente no ato de viver. Então começam a aparecer certas avarias emocionais, energéticas e espirituais, como depressão, estado alterado de consciência, psicoses, comportamento alterado em criança, em jovem, em adultos, e isto é tratado em Nosso Lar. São as doenças mentais de uma maneira geral, transtornos obsessivos, compulsivos, esquizofrênicos, enfermidades tipo Alzheimer, Parkinson e também algumas doenças, enfermidades consideradas leves, não críticas, físicas. Em Nosso Lar nós tratamos deste paciente, nós tratamos o espírito do paciente, aquela parte inteligente que ordena a mente e que ordena o corpo. Então os espíritos atuam no corpo físico através da percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade. Neste processo existe a captação de informação que o médium procura passar ao paciente, através de passes, através de envolvimento, de toques e principalmente com seu próprio pensamento positivo, com a sua onda pensante, com seu magnetismo pessoal e também com o magnetismo espiritual, ele consegue então influenciar o ser doente para levá-lo a um estado de equilíbrio. São mais de 650 voluntários trabalhando na aplicação de terapias vibracionais, como passes de câmara, cromoterapia e massagem de toalha. A transferência energética harmoniza os centros de força buscando a saúde e o bem-estar do paciente. Esses centros de força ou chakras eram coisas que eram discutidas há pelo menos 4 mil anos e que eram coisas que eram discutidas dentro de um ambiente místico, religioso, transcendente, esotérico, chame como quiser. Hoje, esse tema é estudado com a profundidade científica. No perispírito nós temos centro de força e no corpo nós temos plexos. Plexos que são constituídos de músculos, de nervos, de órgãos, de funções, de células. E no perispírito nós temos essa mesma função, nós temos este mesmo órgão, só que de uma maneira etérea. Esses centros de força existem dentro de uma condição vibracional específica e que podem ser manipulados através de processos cirúrgicos espirituais, podem ser manipulados através de emissão de cores, passes e radiações na imposição de mãos. São centros transformadores. Captam, por exemplo, sensações, emoções, pensamentos. Transformam-no em energia química. Por isso, essa ligação e essa necessidade de compreender mais a respeito de si mesmo, da sua própria anatomia, do seu pensamento, a força e o que significa um bom pensamento, um pensamento equilibrado, o que significa pensamentos negativos, levando a desequilíbrios no nosso sistema imunológico. Estudos científicos já mostram que o desequilíbrio mental e emocional é capaz de gerar doenças físicas. Existe uma conexão clara, inseparável, das áreas pensantes, das áreas físicas. Nós temos glândulas poderosíssimas, como é a pineal, estudada hoje em dia no mundo científico, em todo o planeta, como uma glândula de captação de informações preciosíssimas. Temos que ver o homem sempre, o indivíduo ser, sempre como um todo. Não adianta tratarmos de um órgão lesado se ele representa única e exclusivamente um aviso. Ele está representando o ambiente, a parte mais fraca, a parte mais frágil do sistema imunológico, o sistema que cuida do nosso corpo biológico, que está conseguindo externar o que está indo na mente e o que está indo no espírito. Quando esse princípio inteligente não está em equilíbrio, ele começa a gerar desconforto generalizado no corpo físico, aonde nós temos as somatizações. A medicina não tem dúvidas disso. Você vê a úlceras téticas, as úlceras dodenais, o infarto de miocárdio, as doenças degenerativas. Uma gama enorme de patologias são decorrentes do estresse, que é a epidemia do século. Para nós não existe a doença e sim o ser doente. Através de uma tomografia, o meu médico descobriu que eu tenho um meningioma, que é um tumor que se instalou na base do meu crânio, do meu cérebro. Desde o primeiro momento, eu fui em busca de um complemento para o tratamento. Para cuidar de forma integral dos pacientes de câncer e doenças degenerativas, o Núcleo Espírita Nosso Lar criou o Centro de Apoio ao Paciente com Câncer. No Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, o CAPC atende hoje, gratuitamente, cerca de 150 pessoas por semana. Foi lá no CAPC que eu pude compreender o quanto é importante a gente estar em equilíbrio energético entre mente, corpo e espírito. Eu senti o que foi o efeito da cirurgia espiritual na minha barriga. Eu senti o efeito do passe, eu senti o efeito daquele algodãozinho te tranquilizando, daquelas luzes, da massagem nos pés. Eu disse, isso é... isso é seu. Tanto o Núcleo Espírita Nosso Lar, e principalmente nos casos mais graves do CAPC, que é um centro adequado para essas práticas de cura espiritual, esses é que me encantam. Me deixam realmente entusiasmado, depois de 50 anos de medicina, perceber que o caminho está à nossa frente. No próximo episódio, o tratamento integral através de terapias vibracionais, a cirurgia espiritual, o poder das emoções, do pensamento e da fé no processo da cura. Não só a fé numa força superior, mas também a fé na nossa capacidade individual e pessoal de transformação. E ver que a vida não é ausência de problemas, mas como a gente lida com eles. Temos possibilidades mil e sermos felizes mesmo diante da enfermidade.